Música Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando É fiel essa palavra Quem crê nessa palavra aqui nessa zona? Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando É melhor se preparar Olha o apocalipse, olha como vai ser A trompeta soará no céu Então Jesus em glória vai descer E das nuvens chamará os seus E a igreja vai obedecer Vitoriosa romperá o véu E com Cristo se encontrará Ele a levará ao tribunal dos galardões E das bodas vai participar Mas o mundo inteiro ficará Envolvido na escuridão Pois o anticristo surgirá Pregando uma falsa solução É a festa que saiu do mar Vista pelo apóstolo do Senhor Todas as nações aceitarão sua mensagem Iniciando o reino de horror Assim será Assim será É inevitável esses acontecimentos finais É bom estar Firme com Deus Para não ficar arrependido E ser tarde demais Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando É fiel Tem que crer nessa palavra Dá um glória a Jesus aí É melhor se preparar Continuando o apocalipse Olha como vai ser Nesse tempo se derramará O cálice da ira do Senhor Esse mundo Deus castigará E haverá na terra Grande dor Serão dias de horrores Sem igual A grande tribulação aqui Epa! Mas a igreja não há de passar Por esse mal Pois já está com Cristo no porvir E em tamanha angústia e agonia Israel irá reconhecer Que Jesus, o Filho de Maria É o Messias de grande poder Israel aflito clamará E Cristo com a igreja triunfante vai descer E o seu reino de paz implantará Assim será Quem crê que vai ser assim? Quem crê? Assim será É inevitável esses acontecimentos finais É bom estar Firme com Deus Para não ficar arrependido Isso é tarde Tem Bíblia aqui, ó Tem Bíblia aqui, ó Depois destas coisas olhei E eis uma grande multidão A qual ninguém podia contar De todas as nações e tribos e povos e línguas Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro E trajando vestes brancas e com palmas nas mãos E clamavam com grande voz dizendo Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono E todos os anciãos estavam ao redor do trono dos anciões E dos quatro animais E adoraram a Deus dizendo Amém, louvor e glória e sabedoria E ação de graça E honra E poder E força Assim será Assim será Quem crê? Quem crê? Quem crê? É inevitável esses acontecimentos finais É bom estar Firme com quem está Firme com Deus Deixa ver, levanta a mão aí Só quem está firme com Deus Levanta a mão Levanta a mão e dá um glória pra Jesus aí Para não ficar arrependido Isso é tarde demais E vai E vai E vai Obrigado.